Olha só, o Stegossauro tá nervoso olhando pra mim, ó. Calma, Stegossauro, sou seu amigo aqui. Vou só tomar água de boa aqui junto contigo. Aí, ó. Pronto, mandou um grunhido pra mim até. Bora, toma água aí também. Eu acho que tem um Tala por aqui. Eu não tenho certeza porque ele passou voando. Ali tá ele, ó. Olha só, não me ataca, Tala, por favor. Mandei até um grunhido aqui pra ele. Deixa eu ver como é que eu tô de pontito. Vamos ver. Aqui, ó, 27 de 100. Falta um pouquinho ainda pra gente já crescer. Deixa eu dar uma engembrada aqui, peraí. Pronto. Pra gente poder comer, né, plantinha aqui, ó. Eu fui feito pra comer. Comei tudo. Já era, comei tudo. Vamos subir aqui agora e começar a nossa exploração. Deixa o Stegossauro aí bem de boa. Tá ali tomando água. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui em volta. Não. Ih, rapaz, não tem mais plantinha. Isso vai ser ruim pra gente. Porque, tipo... É difícil encontrar plantinha. Pelo menos eu tô demorando pra achar. Tô triste. E o nosso faro aqui também não tá super habilidoso. Então tá meio difícil. Olha só. O Stegossauro se virou ali. Ih, rapaz. Ah, tá. Eu achei que ele ia atacar o Tala. Tá, vamos indo. Acelerar agora. O bom é que a recém ficou de dia. Então temos muito dia pela frente. O Stegossauro já saiu correndo lá. E o Tala tá atrás. Ih, rapaz. Será que o Tala vai querer pegar ele? Eu acho que eu vou seguir aquele Stego. Fazer uma mini manada. Tudo bem que, tipo... Eu acho que o Tala tá atacando o Stego mesmo. Você é maluco, é? Vamos lá ajudar. Vamos defender o nosso amigo Stego. Se bem que é o Stego, né, velho? Não vai perder pra um Tala. Mas vamos tentar fazer uma manadinha aqui. Se o Stego me esperasse ia ser bom. Mas ele já tá lá na frente correndo. Me espera, por favor. Adeus. Eu já andei bastantinho até e infelizmente não encontramos o Stegossauro. O cara zarpou, velho. Vazou. Agora a gente tá sozinho aqui. Mas vamos indo. Não podemos desistir. Será que aqui na frente... Sei lá, ele pode estar num laguinho aqui. Será que tem? Eu nem sei se tem lago. Mas vamos indo aqui, né? Vamos no instinto. Eu acho que por aqui. Alguma coisa me diz que ele tá pra cá. Vambora. Esse é eu correndo pra cá, na verdade. Eu vi ele indo. Deixa eu ver. Ó, não tô vendo nada ali na frente. Mas beleza. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de ponto até. Tá sem. Olha. Crescemos mais um pouco já. Perfeito. E onze. A gente pode ir tanto nesse quanto nesse aqui. Mas eu acho que eu vou nesse aqui de baixo. Beleza. E caraca, já estamos muito maiores e muito mais poderosos. Oh, 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 oh. Sinta o poder. Uh, dá pra sentir. Tem que olhar em volta também pra ver se eu vou encontrar comida. Porque daqui a pouquinho a gente vai ficar com fome. E também a gente tem que cuidar porque quanto mais a gente corre, mais a gente vai ficando com sede e com fome também. Então a gente vai ter que maneirar nisso. E andando meio que de boa. Só tô correndo aqui porque a gente acabou de upar. Acabamos de ficar grandão. Então a gente tem essa vantagem de poder gastar bastante. Já que a gente recuperou tudo. Uau. Ai, ai, ai. Eu já tô andando aqui há um tempão e até agora nada. De fato, aquele estegossauro me deixou pra trás mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que tá um solzão aqui, ó. E vou deitar. Vamos lá. Deitar aqui, ó. Bender boa. Aí, descansar que eu tô precisando, né? O problema... Caraca, parece que eu faleci aqui, ó. Fingindo de morto, né? Pra não ser pego pelas águias. Eu entendi a referência. Beleza. Estamos deitadão aqui, de boa, então. Claro que bem atento, com cabeça erguida. Observando ao redor. Vai que, né? Sei lá. A gente tá num lugar bom aqui ainda, pegando sol, ó. Mas beleza. Vou descansar aqui. Só esperar terminar. E aí a gente já segue o baile. Procurando aí um laguinho, que a gente tá precisando tomar água. Ou até uma manada, de repente, sei lá. Ou um grupão de herbívoros. Até o herbívoro já tava bom. Ih, rapaz, tá passando aqui. Olha só, cadê ele? Aí tá aqui no meio do mato. Vamos tirar um sororrex. Amigo, amigo, aqui, ó. Amigo. Amiguinho, amiguinho. Aí, ele tá dançando pra mim, parece. Isso aí, não me ataca. Fica de boa, cara. Fica calmo. Eu sou aqui um sauropo de de boa. Boaça. Tranquilo. Tranquilidade. Só quero beber um pouco daquela água ali, ó. Só isso. Só isso, tiranossauro. Só isso. Vamos dar outra amizade pra ele. Aí, ó. Beleza. Tá, ele tá junto comigo, ó. Aí, vamos indo. Vou dar uma aceleradinha agora. Vou confiar um pouco nesse carnívoro. O que eu não deveria, claro. Mas, já que eu tô aqui precisando muito... O cara tá me escoltando, eu acho, velho. Valeu aí, tiranossauro. Vamos na fé. Olha só, aqui do lado tem água. Ih, rapá. Ei, perfeito, velho. Perfeito. E eu já tô sedento de sede. Será que tem mais tiranossauro rex por aqui? Pode ser uma família de rex. Eu espero que eu não vire o lanchinho. O cara tá me escoltando pra virar o lanchinho depois, né. Tipo isso. Olha, ele se aproximando. Ah, não, não. Pra que isso, cara? Não, não, não. Não, não, não. Relaxa. Relaxa. Aqui, relaxa. Aí, relaxa. Relaxa. Caraca, velho. Toma rabada. Toma rabada. Ih, não tá nem se importando, velho. Nossa, pra que fazer isso, rex? Pra que fazer isso, cara? O que eu não deveria, claro. Aí. Ah, derrubei ele. Derrubei. Derrubei. Tá, pera aí. Vou tomar água primeiro. Nossa, eu consegui derrubar o tiranossauro rex. Consegui derrotá-lo. E eu tô sangrando agora. Tô com a perna quebrada, sangrando. Tá, vamos tomar água rapidão. Caraca, por que ele fez isso? Sério? Não tô entendendo nada. Beleza, beleza. Calma. Vamos ficar tranquilo aqui. Calma. Só vou me encher pra ficar 100% de sede. Ih, o tiranossauro rex esperou eu confiar bastante nele e começou a me atacar, velho. Nem esperou eu chegar na família. De certo, ele era sozinho mesmo. Agora o sugramento já passou. Também já estamos ali, ó. Cheião. Cheio de sede. Perfeito. E agora vamos devorar a carcaça do tiranossauro. Zoeira. Zoeira, zoeira. Vamos deitar aqui, ó. Pronto. Agora, aí. Dormi do lado da carcaça. Porque eu tô guardando a carcaça. Nossa, olha o machucado que eu tô. Fingi aqui de morto do lado da carcaça. Fingi que eu tô desmaiado aqui. Ih, rapaz, peraí. Olha só. Tem um Thalassodromeus aqui. Pousou. Vai pegar a carcaça agora do tiranossauro. Isso aí, Thala. Pode comer. Eu não quero. Isso aí, devora. Boa, menino. Tem mais gente da tua família aqui? Vamos ver. Não, não tem pelo visto. Mas conseguimos derrotar o tiranossauro rex. E agora, pelo menos, esse carnívoro pequeno aí tem o que comer. Vamos ficar deitado recuperando aqui. Já era. É isso aí, né? 20 minutos depois. Essa não. Tá vindo mais Thala. Tem um ali tomando água e tem outro lá voando. Eu acho que ele tá chamando a família dele. Ih, rapaz. Ih, desceu. Olha só. Vou mandar um grito aqui. E aí, galerinha. Só tô gritando aqui pra mostrar que eu tô vivo. Parece um Zorubu, velho. Vem comendo a carcaça. Espero que eles não achem. Ó, chegou mais um Thala ali. Nossa, mais um Thala. Ih, rapaz. Eu falei que tava chamando a família. Tá chegando todos os Thala agora que existem aqui. Só espero que eles não queiram me atacar. Ó, tão voando aqui em volta. Sai pra lá, Urubu. Sai de perto. Ih, chegou mais um aqui. Tem quatro Thala agora. Eu falei. Tá chegando todos os Thala. Tô tudo aqui em volta. Igual Urubu, velho. Igual. Tem outro aqui em cima sobrevoando. Ó, tem outro aqui passando também. Ih, rapaz. Ó o medo, velho. Ó o medo estampado. Tô com pavor aqui. Ó, vai descer. Caraca, esse aqui parece um dragão, velho. É tão grandão que é. E tô tudo em volta. Igual. Não, acabou. Vamos seguir agora. Mostrar que a gente tá vivo. Peraí, com licença, galerinha. Eu tô bem, ó. Tô de boa. Tô vivasso. Nem machucado eu tô. Tô super tranquilo. Vou dar um grito agora. Aê, galera. Tô vivão aqui, ó. Os caras em volta de mim. Igual Urubu, velho. Tá, vamos indo aqui. Eu vou me enfiar no meio das árvores. Assim eu fico meio oculto. Não quero virar comida deles. Isso aqui é um braque solitário. Pequeno ainda. Relativamente pequeno, na verdade. Por favor, não me ataque. Vou ver aqui se tem... Peraí. Deixa eu ver se tem comida aqui em volta. Vamos ver... Ah... Não. Meu faro não conseguiu captar nada. Vamos se enfiar no meio das árvores, então. É a única coisa que a gente tem pra fazer agora. Eu estava bem tranquilo aqui tomando água. E já escutei alguns talas gritando. Eu não sei se é pra mim. Ou pra algum outro predador. Sei lá. Mas vamos atravessar. Bora. Dá uma nadadinha. Aí, ó. Perfeito. Olha que nadadinha majestosa. Que nadadinha bem bonita, velho. Isso sim é o monstro do Lago Neza. E olha o Tala aqui. Sai pra lá, Tala. Sai pra lá. Não vai me atacar. Já está girando, ó. Olha. Com licença aí, Tala. O cara dançando no ar aqui. Bacana. Muito bonito, Tala. O último que dançou pra mim... Você sabe o que aconteceu, né? Como é que a gente pode chamar o nosso Brac, aliás? Eu não tenho nome, por enquanto. Vou me chamar de... 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 Daniel Orivaldo da Silva. Vou me chamar de... Alfred. Ou Alfred aqui. Muito bom. Vamos indo, Alfred. Bem de boa. Vou seguindo o rio, eu acho. Porque, tipo... Pode ter plantinha. E eu posso tomar água também, qualquer coisa. Só tem que ficar de olho nesses Talas mesmo. Só tem um me seguindo. Pelo menos isso. É. Eu já estou aqui agora deitando. Vamos lá. Deitar um pouquinho, né? Pra gente se recuperar. Agora que eu já me afastei dos Talas. Não sou mais um perigo. Eu acho que eu consegui driblar eles no meio das árvores ali. Eu até vou crescer aqui, ó. Pronto. Crescemos. Aí, completamente recuperados. Até posso já dar uns grows aqui a mais. Perfeito, ó. Estamos 100% agora. Olha só que lindeza. Vamos até se levantar aqui. Só pra mostrar pra vocês como é que a gente tá majestoso agora. Estamos grandões. Olha o tamanho da criança. Gigante. Aí. Caraca, tão grande mesmo. Quase a tamanho da árvore. Muito bom. Muito bom. E agora, vamos continuar a nossa andança aqui. Mas, bom pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom? Vamos indo aqui, né? Com o nosso Alfred. No meio da floresta, bem de boa. Passeando tranquilamente. Olhando em volta, claro. Pra ver se tem alguma coisa aqui. Mas, pelo visto, não. Então, estamos safe. Vamos lá, né? Seguindo aqui o fluxo da vida. Vou seguindo o rio. De repente, a gente encontra alguma coisa mais pra frente. Espero que sim. Mas, vamos lá. Valeu, então, a todos. Muito obrigado e tchau. Até. Que aquilo, velho. Parece uma cobra na árvore, entendeu? Esquisito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho